Central Shopping fica no Centrão, em Campinas, ótima localização, entre a rua Costa Guiar 468 e Ferreira Penteado 389. Já pensou você ter sua loja aqui? Meu, você vai arrebentar de vender. Conhece alguém que quer ter um espaço para vender os produtos e arrebentar de vender? Conta sobre o Central Shopping. Lojas e espaços aqui a partir de R$ 499 mensais apenas. Sem fiador, sem burocracia, uma circulação grande de gente, porque aqui tem banco 24 horas, praça de alimentação, loja de celular, loja de tatuagem, loja de roupa, loja de bijuteria.